Um, dois, três filhos e pilhas ligadas o dia inteiro. Na hora de dormir, como é que faz? Tomar banho. O que mais? Escovar o dente. Depois, fazer xixi. E? No? A cama. E aí, no outro dia, quando você acorda, como que você tá? Bem. Dorme em 12 horas seguidas. A mãe pedagoga teve que estudar muito e criar uma rotina para o sono. Hoje, ela divide a receita com outras mães. Pra ter uma boa noite de sono, a primeira coisa é educar a mãe. Entender que os filhos precisam ter a habilidade de aprender a dormir. Manter os olhos no relógio é fundamental. Estudos apontam que as crianças estão indo para a cama às 11 da noite. O ideal seria, no máximo, às 9. Tudo isso porque o deslocamento nas cidades estão cada vez mais longos. Os pequenos têm cada vez mais atividades e estão mais expostos à luz. No começo da noite, na hora que escurece, é a hora que a gente vai secretar o hormônio do sono, que é a melatonina. Só que, se no começo da noite, em vez de a gente estar em um ambiente escuro, a gente está em um ambiente claro, e veja, a luz desses eletroeletrônicos ali, a luz do living de uma casa normal já é o suficiente para diminuir a secreção desse hormônio. Então, isso vai dar menos sono. A dica dos especialistas para um sono de qualidade é a rotina. Crianças devem ter um ritual para dormir todo dia, no mesmo horário, até nos fins de semana. Uma hora antes de deitar, desligar os eletrônicos. Faça uma atividade tranquila, como montar um quebra-cabeças ou ler um livro, e depois apague as luzes. Uma boa noite de sono desde a infância não é luxo, é saúde. O sono, se ele não for suficiente, ele vai alterar principalmente as funções cerebrais superiores. Então, seria a capacidade de aprendizado da criança, o desenvolvimento intelectual. A criança responde de uma forma diferente do adulto quando dorme pouco. O adulto, quando dorme pouco, tem sonolência, ele cai de sono. A criança não, ela responde ao contrário. A criança, em geral, tem alteração de comportamento. Ela fica mais hiperativa, ela pode ter déficit de atenção, tá certo? Ela fica mais agressiva. E se a criança dorme bem, os bons sonhos dos pais também estão garantidos. A gente se sente mais... Uh, deu certo, acabou o dia, agora eu tenho um período para mim.